A paz, a paz do Senhor Jesus, minhas ovelhinhas, glória a Deus, amém, Deus vai nos honrar, nos abençoar e nessa oração da meia-noite eu tenho certeza de uma coisa, que nós vamos ser acalmados pelo Senhor, nós vamos ser acalmados pelo Senhor, todos os nossos sentimentos vão se assentar, todos os desesperos da nossa alma, do nosso coração vão se acalmar, vão se tranquilizar, a ansiedade vai se tranquilizar dentro de nós em nome de Jesus, então vai chegando aí, você que diz, pastor, eu tô muito ansioso, muito angustiado, tá difícil pra dormir, as noites estão difíceis, por conta das guerras, das lutas da vida, tá tudo muito difícil, pastor, acalma o teu coração, amém, eu tenho certeza que essa oração ela vai trazer uma paz pra dentro de você, vai trazer uma calma pra dentro de você, pra você poder deitar, dormir, descansar em nome de Jesus, a paz do Senhor a todos que estão chegando aí, vai chegando pra nossa oração abençoada da meia-noite em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Pai, te pedimos, Senhor, que a tua presença esteja conosco nesse início de madrugada, pedimos que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e que o Senhor releve os erros, Pai, os erros que cometemos por sermos seres humanos, muitas vezes frágeis, muitas vezes fracos, muitas vezes sem firmeza naquilo que nós pedimos, naquilo que nós oramos, ô Jesus, perdoa, Pai, perdoa, Pai, as fraquezas, perdoa, Deus, a falta de firmeza, perdoa, meu Deus, a inconstância do coração, o Senhor é um Deus misericordioso e é por isso que nós ainda não fomos consumidos, é por isso que nós ainda estamos aqui, Pai, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de longa-animidade, o Senhor é um Deus, Pai, que o Senhor tarda em irar-se, o Senhor, meu Deus, deixa a tua ira tardia, Senhor, mas o Senhor tem paciência conosco, o Senhor releva os erros, ô Deus, obrigado, Senhor, por ser esse Deus tão misericordioso, tão longânimo, Pai, te pedimos agora que o Senhor vem olhar pra dentro do nosso coração e vem acalmar, Jesus, acalma as ansiedades, acalma as dores, acalma os problemas, acalma as preocupações, eu oro agora, meu Deus, por cada pessoa que tá entrando aqui nessa oração, Jesus, que tá muito preocupado, tem gente que tá chegando aqui nessa oração, Pai, muito preocupado, muito aflito, tem gente que tá chegando aqui nessa oração, Pai, que a preocupação já tomou conta, já, não é mais nenhuma preocupação na mente, não é preocupação que já tomou conta da alma, do coração, do espírito, uma preocupação tão grande, meu Deus, por algo que vai acontecer ou por algo que não aconteceu, uma preocupação, Jesus, porque a vida não está caminhando pro lado que ela esperava que caminhasse, a vida não está indo para o lado que ela esperava que fosse, oh, Jesus, é tão difícil, Pai, é tão difícil quando as coisas não acontecem do jeito que o teu filho deseja, que o teu filho espera, é tão difícil, meu Deus, quando as dores da vida começam a machucar o peito, Jesus, e a pessoa começa a ver que o plano dela está se distanciando, a pessoa começa a ver, Jesus, que o sonho dela está se distanciando, Pai, ela olha e o sonho parece que está cada vez mais longe, ela olha no horizonte, meu Deus, e parece que o sonho está cada vez mais distante, mais distante, oh, Jesus, tenha misericórdia desse teu filho, Pai, tenha misericórdia desse teu pequenino, Jesus, que tem se frustrado muito porque ele tem visto os sonhos dele cada dia mais longe, Deus, mostra pra ele, revela pra ele que você que os teus sonhos são melhores e que muitas vezes aquilo que está se afastando dele, Jesus, nem era a tua vontade em primeiro lugar, nem era a vontade do Senhor que se cumprisse aquilo que essa pessoa tanto orou que acontecesse, mas o que vai acontecer, Jesus, oh, aleluia, Senhor, glórias e glórias sejam dadas ao teu nome, o que vai acontecer, Senhor, é a tua vontade e escuta, ovelhinha, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, a vontade de Deus pra nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, então você que está chegando aqui pra essa oração, saiba que os planos e os sonhos que Deus tem pra você, a palavra diz isso, os pensamentos que tenho para vós, os pensamentos que eu tenho de vós, são pensamentos de paz, de paz e não de mal, Deus, ele fala isso pra nós, que os pensamentos que ele tem ao nosso respeito são pensamentos de paz, de tranquilidade, são pensamentos que vai nos dar uma vida abençoada, então não temas, não temas em pensar que Deus afastou algo e vai trazer algo que não vai te fazer feliz, não, Deus, ele nos conhece mais do que nós mesmos e se ele atrai algo pra nossa vida é porque aquilo vai nos fazer infinitamente mais felizes, mais abençoados, oh, Jesus, nós intensificamos as orações nesse mês de dezembro, Pai, nós intensificamos o nosso clamor nesse mês de dezembro porque nós queremos ver o nosso ano de 2022 abençoado, nós queremos ver o nosso ano de 2022 próspero, portas abertas, bênçãos acontecendo, o Senhor nos revelando a tua vontade, a maldição se afastando da nossa vida, as pedras saindo do caminho, o Senhor abençoando a obra das nossas mãos, o Senhor prosperando o nosso trabalho, o Senhor fazendo com que a gente ganhe, fazendo as coisas que a gente ama fazer, oh, Jesus, essa pessoa faz tempo que ela não trabalha em algo que ela ame, faz tempo que essa pessoa não trabalha em algo que ela sente prazer, satisfação, Jesus, 2022 vai ser o ano que o Senhor vai abrir as portas pra que ela trabalhe em algo que ela sente satisfação em fazer, que ela se sente bem fazendo, Jesus, pra que o trabalho não seja um fardo tão pesado que todos os dias em que ela acorda, ela pense, meu Deus, eu tenho que trabalhar, me ajuda, eu tenho que trabalhar, não, Senhor, que o Senhor abençoe a vida dessa minha ovelhinha, Pai, com um trabalho que venha a ser algo que ela se sente bem fazendo, que ela se sente realizada fazendo, 2022 vai ser um ano de muitas bênçãos na tua vida, vai recebendo aí em nome de Jesus, nós não estamos orando tantos dias, tantos horários à toa, não, nós estamos plantando, nesse momento que você tá aqui agora, você tá plantando na terra do Senhor, você tá plantando uma semente que ela vai germinar, ela vai crescer e ela vai dar fruto, isso é inevitável, nem se você falar assim, não, eu não quero que essa semente dá fruto, não depende de você, não depende de mim, a colheita ela é inevitável, nós vamos colher aquilo que nós plantamos, então se você está aqui buscando a Deus, clamando a Deus, orando ao Senhor, você está plantando uma semente e ainda que você não queira colher, ainda que você esqueça, Deus não esquece, Deus não esquece das sementes que nós plantamos, Deus não esquece do bem que nós fazemos, Deus não esquece do nosso esforço, a gente esquece, tem coisas que você fez na tua vida que você nem lembra mais, tem bens que você fez na tua vida que você nem lembra mais, tem mão que você estendeu pras pessoas da tua vida que você nem lembra mais, mas Deus não esqueceu, Deus não esqueceu a mão que você estendeu, o bem que você fez e ele vai te dar o pagamento, ele vai te dar a colheita, essas orações que nós estamos fazendo nesse mês de dezembro, vai chegar uma hora na nossa vida que nós vamos colher, cada esforço que você fez, de cada live que você entrou, foi uma semente que você plantou, vai ter um momento que você vai olhar para o seu campo assim e ele vai estar todo crescido e você vai começar a colher bênção após bênção, após bênção, após bênção, oh, aleluia, o teu campo vai estar tão verde, o teu campo vai estar tão frutífero, o teu campo vai estar tão lindo e você vai colher e você vai colher os frutos dos benefícios que você fez e você vai colher os frutos do esforço que você fez e Deus vai abençoar a tua vida poderosamente, aleluia, liga a tua fé com a minha, diga eu creio onde você estiver, pode falar baixinho, pastor eu tô aqui, já tá todo mundo dormindo na minha casa, fala baixinho, fala eu creio, eu creio, eu recebo, mas liga a tua fé com a minha agora, liga a tua fé com a minha agora, concorda isso para que seja ligado no mundo espiritual, você vai colher bênção após bênção, após bênção, após bênção, após bênção, após bênção, em nome de Jesus, diga eu creio, eu recebo e eu tomo posse, em nome de Jesus, aleluia, Deus é fiel na nossa vida, Deus é fiel demais na nossa vida, comente aí eu creio, deixa o seu like antes de você sair, em nome de Jesus, se inscreve no canal também se você ainda não é inscrito, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve agora, ativa as notificações e deixa o seu like, amanhã meio-dia a gente tem a nossa campanha abençoada, em nome de Jesus, quem tiver aí com a água próxima do celular, eu digo que tá consagrada, viu? Em nome de Jesus. Amanhã meio-dia a gente se encontra para a nossa campanha abençoada. Glória a Deus, minhas ovelhinhas. Boa noite, durmam com Deus, em nome de Jesus. Até amanhã.